Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero resolver com você agora a questão de número 10 da FUVEST de 2018. Se você gostar do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser acompanhar mais vídeos a respeito, se inscreva no nosso canal. Vai ser sempre uma enorme satisfação ter você conosco. Vamos à leitura do enunciado? Atualmente são usados LEDs, diodos emissores de luz na iluminação doméstica. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de alimentação de um LED de 8 watts, que opera com 4 volts, sendo alimentado por uma fonte F de 6 volts. O valor da resistência do resistor R em ohms necessário para que o LED opere com os seus valores nominais é aproximadamente opção A1, opção B2, opção C3, opção D4, opção E5. Vamos representar na lousa. Já representamos os dados do enunciado aí na lousa. O que nós vamos ter de pensar a respeito? A fonte é quem vai trazer energia para o circuito. Energia elétrica que vai abastecer tanto a resistência quanto o LED. Outra informação importante. Se eu tenho 6 volts aqui para a fonte e eu vou precisar fornecer 4 volts para o LED, a nossa pergunta é, quantos volts vão sobrar aqui para a resistência? 2 volts. Então é assim que nós vamos resolver este problema. A DDP aqui para a resistência deverá ser de 2 volts. Outra informação importantíssima. Este LED vai precisar de uma determinada corrente para funcionar. Qual é a corrente que o LED pede nas suas especificações? Você pode lembrar daquela equação que diz que a potência é igual a corrente vezes a DDP. Neste caso, todos os elementos do circuito serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Olha, todos estão associados em série neste circuito. Então se eu conseguir o valor dessa corrente que vai passar pelo LED, eu saberei a corrente que vai passar pela resistência elétrica. Como a potência do LED é de 8 watts, a intensidade da corrente a gente vai calcular fazendo esta conta. Qual o número que multiplicado por 4 dá 8? 2. Então eu já sei que a corrente que vai passar pela resistência é uma corrente de 2 amperes. Vamos lembrar agora da lei de Ohm. Da lei de Ohm, nós lembramos que a DDP nos terminais do resistor é igual à resistência vezes a corrente que passa por ele. A DDP nele, 2 volts. A resistência dele? Não sei. Mas eu sei que a intensidade da corrente será 2 amperes. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 2? 1. Por esse motivo, a resistência elétrica deverá ser de 1 Ohm. Com isso, nós já encontramos a opção correta. Ela é a opção A, 1,0. Com isso, terminamos mais uma questão. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você tiver interesse em mais vídeos, nos acompanhe. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho